Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Continua a sua premonição. É, minha pergunta é a seguinte, sobre a premonição. Então você teve um pressentimento, um sonho, alguma coisa, e aconteceu aquele fato. E qual que é a explicação que você dá pra isso? É, eu tive... Calan Kardec diz que a premonição é um tipo de mediunidade, né? Que você pode visualizar o seu futuro a curto, médio e longo prazo, principalmente porque isso já tá meio do que programado. Então, acesso à sua alma, à sua consciência, à sua programação, é mais ou menos isso. E você viu o seu vô também, né? Acho que vocês podem contar essas experiências. É, porque eu vi o vô, é legal saber, claro, mas ele pode ter um puta corte. Eu tô com isso aqui guardado, entendeu? Eu só quero que vocês façam esse corte. A gente tá pra direcionar o corte. É lógico, é pra isso. Mas vai lá. Mas a pergunta é essa, depois ele responde essa daí do vô. Eu tive... Tenho de vez em quando ainda, mas mais raramente agora. Dois tipos de premonição. Uma que é a premonição... Sonho premonitório. Sim, que é muito tipo que o Allan Kardec fala. É, eu tive uma cabulosa. E eu tive, muitas vezes, a premonição, eu chamava de engano premonitório. Como é que funcionava isso? Ele inventou isso. É o neologismo, porque eu não tinha visto nada do tipo. Eu morava no interior de Minas, bom despacho, né? Minha terra natal. Trabalhava no escritório do meu pai. Office boy, né? Comprava pão, pagava conta, essas paradas. E aí, na rua, eu vi alguém de longe. E, pô, aquele lá é o Laranjinha. Aí tá, andando. Ah, não era não, eu me enganei. Então, eu me enganava vendo as pessoas na rua de longe. Eu dobrava a esquina, descia lá embaixo e eu trombava com Laranjinha. E eu tinha isso várias vezes. Eu tinha isso também. Cara, e aquilo ali... No pôquer, eu tinha isso no pôquer. Aí mesmo. E sempre caía o jogo, assim, mas aí depois cortava. Pô, mas o cara tava na tua frente. Não, mas não. Barola marcado, porra. Olha o Laranjinha. Não. Pode perder o jogo. Não, não é isso. Não, eu jogava online. Não, eu jogava online. Eu jogava online. E aí, antes que eu conheci a Descobri, antes de eu perceber que eu era médium, eu ficava torcendo e pum, saiam as cartas. Como é possível, velho? Aí eu percebi que, na verdade, não era que eu torcia, que aparecia na minha cabeça. Então, eu tava falando... E aí, depois foi cortado. Mas eu tive isso por várias vezes. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a reparar isso muitas vezes. Hoje você não tem. Droga, agora que eu tenho baralho e uma câmera... Tá vendo? É por isso que... Agora que eu tenho baralho e uma câmera, nós podemos testar. A gente vai testar, isso é bom. Se fudeu, Sabade. Vamos testar. Agora você se vira. Ele falou que cortou antes. Eu não posso nem cobrar. Problema teu, irmão. Mas é que é o seguinte, eu tenho uma explicação pra isso. Porque você usou pra ganhar dinheiro? Não, porque... Não, não é isso. Explica o seu engano pra munição. Explica o dele, é. Aí, depois você vai me perguntar assim, por que você não comprova aqui as coisas que você faz de, por exemplo, acertar o futuro das pessoas... Viu? Até que fiz acertou a mão pra munição. Como é que você sabe que eu ia perguntar isso? Porque era uma boa pergunta pra você, tá vendo? É um clássico, né, Davi? Agora vai, eu fiz a pergunta, vamos continuar. Não, não você, de modo geral, não você. Aí eu comecei a ficar alarmado com isso, achando que eu tinha um superpoder, né? Que eu era paranormal, alguma coisa do tipo. Foi na minha transição... Logo esse, né? Conheceu o Laranjinha, né? Conheceu o Laranjinha, né? Reconheceu o Laranjinha. Não, se enganar com o Laranjinha. Se eu estivesse devendo alguma coisa pra ele, não vou pra lá não, porque senão eu ia ver não cobrar. E aí o meu irmão me deu a primeira lição cética. O Thiago virou pra mim e falou assim, Daniel, começa a reparar se tem vezes que você se engana com a pessoa e não encontra depois. Porque você pode estar dando muita atenção aos casos positivos e desconsiderando os seus erros. Isso aí é chamado de viés de confirmação na psicologia. É quando a gente presta muita atenção àquilo que parece bater com o que a gente quer acreditar e joga pra debaixo do tapete, ignora ou menospreza os nossos erros. Isso acontece pra todo mundo, né? Em todo lugar. Todos temos isso, é. Isso cria uma ilusão de que aquilo que a gente acredita é verdadeiro. E, dito e feito, eu comecei a reparar que eu errava mais do que eu acertava e que a minha taxa de acerto era maior no centro da cidade. Porque eu acabava vendo as pessoas que frequentavam aqueles lugares frequentemente, né? O Laranjinha lá na Lan House, o fulano indital ali no banco, que ele também pagava as contas. O Bar do Laranjinha. Ele ia lá e sempre encontrava ele. Então, isso aí era o quê? Um processo de condicionamento. A gente aprende. Sim, mas esse daí não serve como premonição. Não, mas é a explicação da premonição. Ah, sim. Porque é a princípio. Exato. Mas aí, agora o segundo tipo de caso, que é o sonho premonitório, eu acho que vai ser mais legal pra gente discutir um pouquinho, assim, né? Porque isso chamou muita atenção. Eu tive um sonho com um colega meu que teve um problema numa viagem. Acordei, assim, lá no nosso grupo, né, de amigos e brinquei. Ô, careca, cuidado aí na hora de viajar, hein, mano? Tive um sonho, deu ruim aí com você. Aí ele respondeu, você tá zoando? Eu, o quê? Cara, eu atropelei um cavalo hoje cedo, saindo do trabalho e indo pra outra cidade. Tô até arrepiando lembrando aqui, ó. É bom pensar que a gente tem um poder. É bom mesmo, é bom. Atropelei um cavalo é uma coisa que nunca aconteceria com a gente em São Paulo, né? Atropelei um cavalo, né? E ele atropelou de charrete o cavalo. E a galera foi ao delírio com aquilo. Que isso, Daniel? Como é que você... Não, você sabia, assim, você pegou a informação de outras vias e tá aqui zoando a gente e tal. E não, eu tinha sonhado que ele tinha um problema. Mas aí vem um detalhe. As premonições, as profecias, coisas... Visões sobre o futuro e coisas assim, geralmente, as afirmações são muito amplas, genéricas. Eu falei que deu ruim durante uma viagem pra ele. Eu não sonhei com um cavalo nenhum, por exemplo. No meu sonho, ele tava indo de Belo Horizonte pra Bom Despacho. Ah, podia ser seu inconsciente também. E era outra cidade. Porque já que ele ia viajar, sei lá, teve uma experiência... Eu sabia que ele, assim, todo dia ele viajava da cidade dele pra outra cidadezinha pra trabalhar. Então, era um assunto recorrente ali no grupo também, a viagem dele. Mas eu tenho uma coisa. Naquele meu sonho, ele não atropelou ninguém, ele não bateu o carro, não teve nada disso. Ele parou pra fazer, tipo, um reparo no... Acho que era o carro a gás, alguma coisa assim. Que, inclusive, era o assunto sobre o qual eu tava discutindo com o meu sogro no dia anterior. Será que vale a pena passar o carro a gás? Não, mas aí misturou, é. Aí misturou tudo. Aí misturou tudo. A viagem, mas o problema do carro... Mas aí é que tá. Pra quem quer acreditar, quem tem a inclinação pra... Sim, sim. Acredita, claro. Poxa, velho, o sonho... A premonição é perfeita, mas... Eu sei porque as pessoas me encontram. As pessoas me encontram, elas sempre falam, meu, eu sabia que ia encontrar você. Porque, às vezes, eu sei que... Quando você bateu na porta, eu sabia que era você. Você tá bom, hein? Eu sei porque as pessoas colocam muita fé nessas coisas. Isso é muito impressionante. Tipo assim, até uma coisa que é fora do comum. A pessoa gosta, ela quer acreditar naquilo e ela coloca todas as fichas dela e não importa se, tipo, é ou não é. Por isso que tá cheio de salar fracas. E que sacaneia as pessoas, porque eu utilizo... Não, isso é uma coisa que é mais comum, é sem zoeira. É falar assim, pô, Eduardo. Uma mulher tá me cobrando dois mil reais. Eu falei, por quê? Porque ela disse que eu tô com encosto. Tipo assim, ela para alguém na rua e fala assim, ô, eu tô vendo que você tá com encosto. Você tem que me pagar dois mil reais pra eu tirar esse encosto. A galera vai e paga. Tipo, olha isso, velho. Paga, velho. Paga, mano. Você não cobre, né? Não, não cobre pelo atendimento. Ah, isso eu acho massa. Minhas cirurgias são feitas gratuitamente à distância. Mas as pessoas fazem isso. Então, ela vai lá e mete tanto pânico na pessoa que a pessoa acredita que tá lá com encosto. E a pessoa nem vem perguntando pra mim, será que eu tô com encosto? Ela vem falando que ela tá com encosto. Tipo, acreditou tanto, tá ligado? Porque ela acha que ela realmente tá. E nem importa. Então, é muito complicado isso daí. Mas, por exemplo... 90% dos atendimentos acabam com, olha, isso daí que você tem é um trabalho que fizeram pra você e pra livrar tem que comprar as velas. Não, é. Não, o pior é isso. Quando a pessoa chega na rua, na outra pessoa aborda e fala assim, ô, eu tô vendo, fizeram um trabalho pra você. Não tem alguém que não gosta de você? E a pessoa pensa e fala, é, tem, porque sempre tem alguém que não gosta de alguém.